O capítulo 17 de João é um dos que mais me emociona em toda a Bíblia. Isso porque nele o Senhor Jesus ora pelos seus apóstolos, ora pela igreja e ora também por mim e por você. Ele ora diretamente por nós. E sempre que eu leio esse texto, eu fico realmente muito emocionado. Fala muito ao meu coração, porque ali eu sei que o Senhor Jesus pensou em mim e pensou em você também. Então eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final e conferir comigo. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele like lindo, que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às seis da manhã e às quatro da tarde. Amém? Vamos lá. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Depois de dizer isso, o que ele vem dizendo desde o capítulo 13, após lavar os pés dos discípulos, ele começou a dar vários ensinamentos e quando terminou, ele começou a orar. Versículo 3, ele diz, Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviasse. A vida eterna passa por reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida e reconhecer que ele foi enviado por Deus Pai. Aqui o Senhor Jesus vai começar a orar. E no versículo 9, ele diz, Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Nós somos de Deus e Deus nos entregou a Jesus. Como filhos amados, o Senhor Jesus tem cuidado de nós, tem orado pela nossa vida. Jesus diz, Eu acho isso muito lindo. Jesus pedindo que o Pai nos proteja. Pai Santo, protege-os em teu nome. Proteja ele, proteja Diego, proteja os inscritos dele, proteja os inscritos no canal, que também são meus. Proteja os meus filhos, proteja a minha igreja, proteja cada pastor, proteja cada filho ou filha minha, proteja-os para que eles sejam um assim como somos um. Jesus deseja que sejamos unidos. Jesus deseja que nos amemos uns aos outros sinceramente. Ele diz, Enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Eu os guardei no nome que o Senhor me deu. E nenhum deles se perdeu. Somos guardados por Deus. Somos cuidados de Deus. Temos a sombra das suas asas. Nós estamos seguros. Nós estamos protegidos. Quando estamos orando, muitas vezes, na calada, na noite, sem que ninguém veja, Senhor Jesus, por favor, me ajuda. Senhor Jesus, guarda o meu coração. O Senhor Jesus tem misericórdia em mim. Ah, pode deixar, meu filho. Eu estou lhe guardando. Eu vou lhe guardar. Estou cuidando de você. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda agora, mas eu tenho cuidado da sua vida. Deus, Ele nos ama e tem prazer em cuidar de nós. É isso que o Senhor Jesus está pedindo que Ele faça. Que Ele continue fazendo. Versículo 15, Ele diz, Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Muitas vezes, Deus está agindo na nossa vida, mas nós não estamos entendendo. Ah, meu Deus, por que é que na minha vida tudo está dando tão errado? Meu Deus, por que é que as portas não se abrem? Meu Deus, por que é que as coisas não dão certo? Ah, filho, vai dar certo. É só você ter paciência. Calma, tenha paz em mim. Confie em mim. Ó, eu não vou tirar você do meio dessa situação. Eu vou cuidar de você no meio dessa situação. Eu vou aperfeiçoar você no meio da prova. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não rogo que os tires do mundo. Muitas vezes, Deus não vai nos tirar da prova. Muitas vezes, Deus não vai nos tirar da aprovação, da tribulação. Mas vai nos proteger do maligno. Versículo 17, Ele diz, Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem nos santifica é a palavra. É a comunhão com Deus. É a meditação nas Escrituras. Eu lembro que certa vez, eu fui a uma igreja e tinha uma irmã que era tão espiritual, tão espiritual, que até a paz do Senhor, ela dava em língua estranha. Quando eu vi essa mulher, eu pensei, Meu amigo, que mulher espiritual dá, meu. Mas, na verdade, isso muitas vezes pode ser mascarado, pode ser disfarçado. O que realmente nos santifica é a palavra. Jesus ora a Deus Pai, dizendo, Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não é uma farsa. Ela é os fundamentos da verdade. Eu e você podemos maquiar muitas coisas, até mesmo as línguas estranhas. Mas, a palavra de Deus não. Ela é a expressão da verdade de Deus. O Senhor Jesus continua no versículo 20, dizendo, Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Aqui Jesus ora por mim e por você. Aqui Jesus lembrou de você e lembrou de mim. Rogo não apenas por eles, mas por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele. Jesus orou aqui por cada um de nós, para que nós sejamos unidos. Versículo 23, ele diz, Eu neles e tu em mim. Versículo 26, ele diz, Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, o desejo de Jesus é que eu e você conheçamos a Deus cada vez mais. E essa revelação se dará de modo gradativo à medida que o nosso relacionamento com ele se torna mais estreito, mais intenso e o tempo vai passando. Quanto mais tempo eu e você estamos na presença de Deus, com Deus, mais íntimos dele nós nos tornamos. Então, se ninguém orar por você, se ninguém interceder por você, tenha certeza que nesse mesmo momento, o Senhor Jesus está orando por você, está intercedendo pela sua vida, para que você seja guardado do maligno, para que a sua alma fique firme. Mas lembre-se também que muitas vezes ele não vai lhe tirar das provas, ele vai fortalecer você no meio delas. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando aqui embaixo. Clique no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.